Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e estou aqui hoje para ensinar para vocês uma simpatia para o amor. E esta simpatia é para aquelas pessoas que já tem um ficante, ou que está na paquerinha, ou que tem uma pessoa muito interessante, mas não tem coragem de chegar na pessoa, para aproximar essa pessoa de vocês e para fazer com que a energia de vocês se conectem, para que possivelmente tenham um namoro sério, um relacionamento, tá bom? Roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Antes de eu começar a explicar para vocês a simpatia, já vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês compartilhem esse vídeo com bastante pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão precisando de um auxílio, de um amor na vida delas, para que elas possam fazer essa simpatia e quem sabe você não vai ter ajudado um casal a se unir, né? Então vamos lá. O que nós vamos precisar para essa simpatia? Um botão de rosa vermelho, uma colher de chá de mel, vamos precisar de uma vela vermelha e mais ou menos meio metro de fita vermelha. A fita vermelha eu indico que vocês comprem aquela um pouquinho mais grossa, não a fininha, porque ela é mais fácil de manipular na hora da gente fazer a simpatia. Você precisa também de um pires e uma vela vermelha. Para quem é um bandista e candomblicista, antes de qualquer procedimento, antes de qualquer simpatia, acenda esta vela vermelha para a energia de pombagira. Pombagira por quê? Para que a pombagira estimule essa aproximação, traga afinidades, traga autoestima para o casal, para que vocês se conectem com a energia de vocês, tá? Pombagira não é de amarração, pombagira não é para trazer marido, enfim. Tem muitas coisas, mas eu não vou abordar esse assunto nesse vídeo, tá bom? Então, antes de tudo, acenda a vela vermelha, faça os pedidos, as suas orações, peça para que aquela pessoa se aproxime de você, que aquela pessoa fique interessada em você, caso você ainda não esteja conhecendo essa pessoa mais intimamente. Então, faça todos os seus pedidos, faça as suas orações. Depois nós vamos montar a simpatia. É um pequeno patuá, ok, que vocês vão montar. E como vocês vão fazer? Vocês vão pegar o botãozinho de rosa, vão abrir um pouquinho o miolo desse botão, tá? Pegou o botão de rosa, o papelzinho onde está escrito o seu nome, o nome da pessoa com a data de nascimento, de preferência escrito a lápis. Você vai dobrar esse papelzinho e vai colocar lá dentro. E vai incluir essa colherzinha de mel. Preste bastante atenção para que o mel não seja exagerado, porque senão vai acabar estragando essa metia, porque vai melar tudo, você não vai conseguir terminar, tá bom? Então, só um pouquinho de mel já é o suficiente. Após isso, você vai pegar a fita vermelha e vai enrolar em todo o botão, fechando o mesmo botão. E no final, você vai tentar dar três ou sete nós, ou três ou sete. Vai depender da quantidade de fita e como você vai enrolar, tá? Depois que você fizer isso, enquanto você fizer também, esse procedimento, suas orações, seus pedidos são muito importantes. Quando você terminar de fazer esse pequeno patuá, o que você vai fazer? Para as mulheres, eu indico que coloque esse patuá no meio do seio. Por quê? Próximo ao chakra coronário, para trazer essa aproximação. Para os homens, que é um pouco mais difícil colocar, né? O que você vai fazer? Coloca no seu bolso ou até mesmo do ladinho, na cueca. Por quê? Próximo ao chakra básico, para trazer estrutura, também para trazer aproximação e equilíbrio. Então, assim, pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Só lembre sempre das orações, da intenção, porque você está fazendo e faça, se realmente você sentir no seu coração que aquela é a pessoa certa para você, tá bom? Você vai usar esse patuá durante sete dias seguidos, no sétimo. Então, você vai pegar esse botão de rosa e vai utilizar você que é mulher no meio do seio, você que é homem próximo ao bolso. Por quê? Chakra coronário e chakra básico. Se você não conseguir colocar no bolso, você pode colocar no cantinho da cueca, que também vai trazer essa energia. Vai usar durante sete dias seguidos. Deu os sete dias, o que você faz? Enterra no vaso, dentro da sua casa, para trazer essa energia também para o seu lar, ok? Qualquer dúvida, gente, estou à disposição, deixe nos comentários. Desejo o quilo do mar e possa trazer muita luz para vocês, possa trazer muito amor nesse caminho, que essa simpatia possa ser útil para vocês. E não se esqueçam, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e se inscrevam no nosso canal. Axé, gratidão por essa oportunidade e até mais!